Na Leopardo Jeanswear Olha o telefone de contato minha gente Aí, Whatsapp Vocês queiram contratar, queiram comprar As mercadorias aqui, essas mesmas Xarel, eita, eu ia me esquecer de Xarel, ó Xarel, e aí Xarel Vocês estão onde? Rapaz, estamos aqui com essa empresa Do mais novo sucesso no home de jeans Como é essa marca, né Matrona? Leopardo, Leopardo Jeans Fica à vontade aí pra falar pra Zé Carlos Olha aqui assim, os produtos dela Vê lá Pode falar aí dos produtos, das calças Que veste o homem Vermuda jeans com lata, R$23,00 Olha que preço 100% para os gadinhos também, R$23,00 Isso E essa aqui, Gabriel, vários estampos, R$17,00 Olha, é de brim, né? Isso, de brim Vários modelos, né? E aqui? E a juvenil de R$16,00 Juvenil, olha aí, se você quiser Deixar seu filho gatinho É isso aí, ó Juvenil, R$17,00, é? R$16,00 R$16,00 R$16,00, olha aqui E aqui, vou mostrar a placa aqui Xarel Leopardo Jeans, né? Aqui, ó Você pode contratar os serviços Pelo WhatsApp, não é isso? Isso Aqui assim, as roupas Aqui é desse jeito Assim Calça também, né? Calça aqui do vizinho Mas aqui você vem aqui Na loja 311 No Shopping Toritama Pode comprar Através Pelo Olha, gente Você não pode perder, Zé Carlos Por quê? Se for aqui em Caruaru Toritama Dia de feira Ela entrega até quantas peças? Sete peças Agora se for em Santa Cruz E o lugar de mais longe Aí você tem que comprar umas R$50,00 R$100,00 R$100,00 Para poder fazer a entrega, não é isso? Fazer a entrega E por isso é bom e barato Eu aqui com a nossa empresária E o nome da marca mesmo Passa o nome do contato Que ele tem pra eles aí Pronto Tá aqui Pronto Pronto Orra